O João Silva, JS, manda aqui, salve, Janho. Ontem você tirou foto comigo e com minha família lá em Gramado, na Snowland. Você é demais, tamo junto. Salve pra Geraldo Flo. Ah, que legal. Ontem eu até chorei lá, vi uma criança, veio me abraçar. Meu sonho é ser pai, né? E daí, me desmoronei lá naquela, como é que é a rua, coberta, né? Daí, veio uma criança me abraçar e o que que ela falou mesmo, a criança? Nutelinha, ela falou. Chamou de Nutelinha? Bah, uma criança de cinco anos, cara. Cinco. Mais que seis, ela não tinha, né? Bem pequenininha, ela veio com a chuquinha no cabelo. Daí, ela falou que gostava de mim. Daí, falou assim, Nutelinha! Desse tamanhinho, tá louco? Eu acho que as crianças e os animais são a maior contato, o contato mais próximo que tu pode ter com Deus. Concordo pra caralho com isso, mano. Através das crianças e dos animais. Concordo pra caralho. Foi um anjo me veio ontem e eu nem notei. Por isso que eu acabei chorando, né, cara? E quase choro até agora também, né? Te lembrando. Ah, tá louco. É muito forte pra mim ter contato com crianças, cara. Porque eles não tem maldade nenhuma e veem a gente como heróis, né, meu? Até fico muito triste às vezes quando um pai é agressivo com uma criança no supermercado, por não, por não, não, às vezes não consegue, às vezes não quer dar um, um, um salgadinho pra uma criança, daí às vezes puxa pelo cabelo. Eu já vi muito pai sendo agressivo com crianças no supermercado. Pais, pelo amor de Deus, parem com isso, cara. Eles veem na gente heróis, não vilões. Tu não pode ser o vilão do teu filho, cara. Seja o herói dele. Se ele tá pedindo é porque ele quer, né? Você vai puxar o cabelo de uma criança de cinco anos por causa de um salgadinho de dois reais, cara? Você pode negar de uma outra forma também, se é o caso, né? Ou você faz de uma forma lúdica, usa estratégias pra fazer com que a criança se interesse por outra coisa. É, fala assim, ah, não, eu não vou comprar esse salgadinho, mas toma essa maçã. Não bate nela, então. Sim, claro. Eu já vi muitos pais batendo nas crianças, meu. Uma vez eu vi um pai dando um puxão numa criança de quatro anos jogando ela pra dentro do carro porque ela queria ver a pracinha, cara. Aí é foda. Ah, pelo amor de Deus, cara, e um casal bonito, cara, um cara bonito, uma mulher bonita com um carro bonito, pessoas com tudo pra ser feliz, com um anjo do lado delas, cara. E fazendo aquilo ali eu tenho vontade de chorar até agora, meu. É muito triste ver isso, cara. Então, meu, um recado pros pais que estão em casa, não seja o vilão da história do seu filho, seja o herói que ele sempre viu em ti, tá? É a minha mensagem que eu deixo. E já estamos quase no fim, né? Tá acabando, tá acabando. Não, gente, essa mensagem foi pra mim, assim, ó, como ser humano, foi a mensagem mais importante que eu tentei passar nessa noite de hoje. Não seja o vilão do seu filho, seja o herói que ele sempre viu em você. É só uma puta mensagem.